E fala galera, aqui quem fala é o Kortranic por ações e bom galera, hoje eu vou reagir alguns tiktoks aqui, hoje eu vou reagir alguns tiktoks É, é, isso mesmo, e bora lá, bom, esse daqui é o primeiro vídeo de tiktok, minha irmã que mandou, a maioria vai ser minha irmã que mandou, então vamos lá Aqui tem tiktok, meu Deus, vou matar você Gostei, gostei Vamos para o próximo tiktok Bom pessoal, esse daqui é o segundo tiktok do dia, vamos lá Tiktok É pipoca Eu estava olhando um negócio, não Ah não, é um negócio de dubbord, é mais gostoso Mano, o que que eu estava fazendo no vídeo? Não, tudo isso Entendi muito bem esse tiktok, mas vamos para o outro Esse daqui foi minha tia Claudia que mandou, bom, é, foi minha tia que mandou, é de uma cachorra da minha tia, é, vamos lá Vou aumentar mais um pouquinho aqui Tiktok Tiktok Abaixa Abaixa Abaixa, abaixa Se desespera Vamos para o próximo tiktok Bom pessoal, esse daqui é o próximo tiktok E tem uma galera aqui comigo, que vai ser minha plateia hoje, né? Olha que legal, fica olhando no ponto baixo do arco-íris durante uma contagem de 1 a 5 E depois olhe para a parede e comece a piscar que você vai ver as cores certas do arco-íris, ok? Se funcionar, você tem que me seguir e curtir esse vídeo, ok? Não vale piscar, vamos lá, fica olhando fixamente no ponto, ok? 1, 2, 3, 4, 5 Agora olhe para a parede e comece a piscar Funcionou? Meu Deus É pessoal, funcionou É, funcionou Olha que legal, fica olhando no ponto embaixo do arco-íris Bom pessoal, lhe dê com o próximo tiktok, vamos lá Tá, é Entendi Que isso, meu irmão Tá, bichinha, vamos lá Pro próximo tiktok Bom pessoal, esse daqui Foi eu Foi eu que tava vendo tiktok lá E gostei muito, rir pra caramba Mas eu acho que não vou rir porque eu já não Perdeu a graça já Mas eu vou dar aquela Hum, bora É o caminhão cataveio que tá passando na sua rua Não perder a graça Não perder a graça Agora vamos pra esse Que é o meu irmão Eu quero falar com você sobre uma mensagem que eu vi no seu celular Aí Aí daí ele abaixa a cabeça Opa, vamos pro próximo tiktok Bom, esse aqui é o próximo tiktok Que tá escrito embaixo Aqueles que fazem ano Aqueles que fazem ano em março e abril Aqueles que fazem aniversário Feliz cumpleaños, sabe? Agora é só o primeiro Não Caraca Oi Sai correndo Bom Vamos pro próximo tiktok Bom pessoal Bom pessoal Bom pessoal Aí acabou os tiktoks Então a gente vai vendo tiktok É o tiktok normal Vamos lá Aqui a pessoa foi? Você sabe qual é a pessoa mais linda do mundo? Não Lembra da palavra Você é Música Não Calma Calma niq Pedo Com a arte Não 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 Não. É esse. É melhor dentro. Não. Não sei. Eu sei cantar com o pessoal caro Não, não, agora copyright Não pode copyright nesse vídeo E você não canta Toma Bora Eu abaixo um pouquinho É, eu vou sair com o cliente Eu acho que é o cliente agora É, eu vou sair com o cliente É, eu vou sair com o cliente agora É, eu vou sair com o cliente agora Bom pessoal, voltamos aqui É o cachorro, é o cachorro Mano, vai dar roupa Irmão Esse cachorro é igual eu Mas irmão, para com isso Mano, se eu faço isso eu quero uma coluna Ação nesse vídeo pode resultar em ferimentos graves Não, não faça isso Não faça isso, pessoal Sairão Manda para o seu amigo Joga Me dá esquina Não, não faça isso, não faça isso Não faça isso Não faça isso Não, não faça isso Não faça isso Olha, ele põe o meu pão e aí 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 eu olhei pro lado e vi um macaco sopa de macaco sopa sopa de macaco sopa de macaco sopa pessoal pra terminar esse vídeo e aí 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 tava por aí andando na minha bike e no meu pezinho tinha um tênis da nike eu olhei pro lado e vi um macaco sopa de macaco sopa sopa de macaco sopa sopa de macaco sopa de macaco tava por aí bom pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o seu like e até o próximo vídeo falou fui